Olá amigos do Aprenda Calcular, seja bem-vindos aqui ao seu curso online focado no concurso de São Gonçalo com questões da Banca IBFC, um curso que é ideal para você que está assistindo as aulas no YouTube para você que está assistindo as aulas presenciais, porque aqui a gente vai ter a oportunidade de estar vendo as questões que caem na sua prova então esse curso foi idealizado apenas com questões que vão estar na sua prova então você que adquiriu esse curso aqui, com certeza essa foi a melhor maneira que você poderia ter encontrado de estar se preparando para esse concurso de São Gonçalo então galera, vamos lá, vamos ver aqui, tá certo? Eu agradeço a você que apostou aqui no curso a você que está acompanhando aqui as aulas e pode ter certeza, vai ser de grande ajuda aí na sua preparação aqui as aulas, tá ok? então galera, olha só, vamos aqui para nossas questões, lembrando, só vale a pena estar assistindo essas aulas se você no mínimo assistiu as aulas do YouTube, tá certo? se você assistiu as aulas do YouTube e está indo para as aulas presenciais no sábado, então com certeza você não vai ter dificuldades em estar entendendo aqui agora é necessário que você possa tentar fazer sozinho depois essas questões de novo, para ter certeza que ficou com elas na mente, tá certo? galera, questão número 1, IBFC diz o seguinte, considere as proposições t, aí, 3 é um número primo e u, 2 é um quadrado perfeito vamos lembrar o que é um número primo um número primo são números que tem apenas dois divisores então, ó, por exemplo, o 5, ele é primo por quê? ele possui apenas dois divisores, tá? o 1 e ele mesmo que é o 5 então esses números que tem apenas dois divisores nós chamamos de primo outro exemplo de primo, ó, o 7 porque ele divide por 1 e por 7 apenas não tem outro número que divida e o 3 também é primo, galera, ó o 3 divide apenas por dois números o 1 e o 3 então essa primeira proposição aqui, ó vou usar esse Vzinho para indicar que ela é verdadeira, tá? isso foi dentro do nosso conhecimento de mundo então é importante conhecer essas essas coisinhas aí da matemática, tá? ó, 2 é um quadrado perfeito o que é um quadrado perfeito? então a gente precisa também saber o que vem a ser um quadrado perfeito, tá? pessoal, quadrado perfeito são todos números que possuem raiz quadrada por exemplo, 4 é um quadrado perfeito porque tem raiz quadrada a raiz quadrada de 4 é 2 9 é um quadrado perfeito porque tem raiz quadrada e tem que ser raiz quadrada exata, tá? ó, a raiz quadrada do 9 é o 3 o 2, pessoal, não vai ser quadrado perfeito porque a raiz quadrada dele é um número quebrado, tá? é um número que não vai ter fim aí tá certo? então, como é um número quebrado ele não vai ter raiz quadrada então o 2 não é quadrado perfeito logo, essa proposição aqui ela é falsa lembrar que proposição é tudo aquilo que você pode dizer que é verdadeiro ou falso e verdadeiro ou falso é um valor lógico, tá certo? dentro da lógica eu assumo um valor, tá bom? bem, aí agora a gente vai analisar sendo V para o valor verdadeiro e F para o valor falso pode dizer que ó, na letra A eu tenho T e U verdadeiro bem, T, pessoal, ó nota que T assume valor verdadeiro então, no lugar do T, ó eu vou botar verdade isso aqui, ó é o símbolozinho do E, né? verdade e o U, pessoal a gente vê, ó que ele tem valor falso então vai ficar verdadeiro e falso agora você tem que lembrar da tabela verdade o que que eu tenho para a tabela verdade? que só vai existir um valor verdadeiro para a tabela verdade quando tiver o E quando os dois forem verdadeiros e nota que T é verdadeiro mas U é falso então, na verdade isso aqui é falso e a questão está dizendo que é verdadeiro logo, essa letra A não é a nossa resposta, tá? a letra A está errada vamos aqui vamos aqui para a letra B implicação lembre de novo se você ainda não assistiu nem as aulas do YouTube então, não vale a pena começar aqui aqui é só questões que vão estar na sua prova, tá? então, vai lá assiste para vocês entenderem o que eu estou falando aqui U U eu sei que é falso então, aqui vai ficar falso implica no T e o T, ó ele é verdadeiro tá certo? pessoal esse caso aqui, ó F verdadeiro é verdade no fim a gente sabe que na implicação só tem um caso de falso quando o primeiro é verdadeiro o segundo é falso o caso Vera Fischer como não é o caso aqui então, eu sei que isso é verdadeiro como ele disse que a resposta é falso então, a questão a opção está errada ele quer a opção verdadeira ele quer o que pode ser dito então, B também não é vamos lá T eu tenho que é verdadeiro bi-implicação U e U, pessoal é falso e a gente sabe o que? que na bi-implicação para ser verdadeiro os valores lógicos tem que ser igual ou seja, verdadeiro e verdadeiro falso e falso no caso aqui verdadeiro e falso dá falso e ele está dizendo que dá verdadeiro então, também está errado beleza? está errado e letra D U disjunção T não esqueça que disjunção é O e conjunção se ele falar conjunção anota isso aí no seu coração e não esquece que vai estar na sua prova conjunção é E esse símbolozinho aqui conjunção é esse símbolo disjunção é O e é esse símbolo aqui então U que tem valor lógico falso disjunção T que tem valor lógico verdadeiro gente, a gente sabe que o O só vai ter valor falso quando os dois forem falsos então, aqui no caso é verdadeiro resposta correta a letra D que ele marcou assinalou de forma correta tá ok? gente, essas questões são ótimas porque vai estar assim na sua prova vamos lá para a questão número 2 muito bem futuro funcionário público olha só a negação da frase Celso é médico e Paulo é enfermeira galera, vamos lá qual é o conectivo que ele está usando? E como é que eu nego o E? se eu tiver aqui A e D como é a negação disso aqui, pessoal? se eu quiser negar isso aqui a negação você vai pegar e vai negar o A então, isso aqui vai ficar o seguinte negando vou botar aqui pode ser esse simbolo negação ou esse simbolo negando eu vou ter o que? o não A o E vira O isso aqui é o que todo mundo esquece o E vira O e eu vou agora botar não B então, a negação de A e B é não A ou não B nota que o meu A vai ser Celso é médico então, como é que eu nego Celso é médico? Celso não é médico certo? essa aqui é a negação de Celso é médico Celso não é médico o E vira O e o O vira E tá certo? então, Celso é médico então, Celso não é médico o E vai virar O então, cuidado com isso aqui que é onde mais erram tá certo? quando eu vou negar o conectivo vira O e Paula é enfermeira fica Paula não não é enfermeira beleza? então, fica assim, pessoal Celso é médico fica Celso não é médico o E vira O e Paula é enfermeira fica Paula não é enfermeira tá certo? então, a negação é essa aí a gente procura a resposta letra A Celso não é médico ok? ou ok Paula não é enfermeira perfeito resposta correta letra A tá ok? então, veja que fica até facinho tá? então, vamos lá se eu tiver A e B como é a negação não A pode ser esse símbolo tá? ou não B beleza? se eu tiver A ou B como é que fica a negação do A ou B? do mesmo jeito não A o O vai virar E E não B então, não esqueça que o símbolo lógico inverte isso pro E e pro O tá certo? só abrindo um parêntese aqui eu acho que essa questão talvez não apareça na prova de vocês mas mesmo assim nessa primeira aula eu voltei porque eu fazendo uma análise das últimas provas da IBFC sempre cai alguma coisinha do não tá? mas eles não deixaram explícito lá no edital eles apenas falaram noções de lógica eles podem se aproveitar disso que eles falaram e botar esse assunto pra gente não correr risco eu já tô falando aqui com vocês tá certo? próxima questão a gente vai falar disso de novo você já tenta fazer sozinho você consegue fazer tá? nas próximas aulas eu não vou botar esse assunto porque a probabilidade de cair é baixa pode ser que caia mas não vou ficar me alongando nesse assunto beleza? então vai lá galera tenta aí agora fazer essa 3 sem minha ajuda para o vídeo e tenta fazer vai lá então vamos lá pessoal ó João não foi ao médico e Eduarda é psicóloga como é que eu nego isso aqui ó primeiro eu vejo o conectivo que é E então ó o contrário de João não foi ao médico é o que? João João foi então aqui ó João foi ao médico tá certo? o contrário de João não foi ao médico é João foi ao médico o E vai virar o que? o que que vira o E? O né? inverte o conectivo Eduarda é psicólogo então vou botar o que? Edu Eduarda como é que eu nego isso aqui? Eduarda não é psicóloga tá certo? Eduarda não é psicóloga pronto e agora eu procuro a resposta vamos letra A João foi ao médico certo ou certo Eduarda não é psicóloga certo resposta correta letra A então acho que você já está começando a pegar a ideia da negação veja que não é difícil mas lembrando de novo a vocês a probabilidade de cair é baixa mas vamos estar preparados para caso ela venha vamos lá questão número 4 muito bem futuro funcionário público olha só se os valores lógicos de duas proposições simples são falsos então o valor lógico do bicondicional entre as proposições é? galera eu não sei quais são essas proposições então eu vou dizer que é proposição P tá? e proposição M tá bom? então ó vamos dizer que é P e M ele está dizendo que o valor lógico delas é falso então P é falso e M é falso aí o que ele diz ó então o valor do bicondicional entre as proposições eu tenho que saber o que é o bicondicional tá? bicondicional ó é a bimplicação ou seja seta bidirecional é desse jeito aqui o bicondicional então tem um bicondicional entre elas ou seja entre uma coisa falsa e outra coisa falsa o que que a gente sabe do bicondicional quando os dois valores lógicos são iguais? isso aqui dá o que sempre pessoal? isso aqui no fim das contas dá verdadeiro então a resposta letra D isso é verdade lembre tabela verdade do bicondicional vai ser verdadeiro quando os dois valores lógicos são verdadeiros muito bem pessoal vamos lá para a nossa última questãozinha de hoje espero que vocês estejam gostando tá? notem vão ser oito aulas então eu estou dividindo passo a passo para vocês não ficarem com a cabeça muito cheia e no materialzinho aí que vocês vão receber vocês vão ter uns exercícioszinhos para praticar um pouco tá? ó o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso então vamos lá P é verdadeiro certo? ó P é verdadeiro e Q é falso beleza? nessas condições o valor lógico da proposição composta então ele dá essa proposição toda aqui galera ó ele bota aí ó não P eu vou botar tudo aqui tá certo? não P bicondicional unidirecional ou bimplicação tá certo? Q aí ó unidirecional ou implicação tá certo? eu tenho aqui ó P aí fecha E não Q pronto é isso aqui que ele dá tá? aí ele quer saber o valor lógico disso aqui o que eu vou fazer? no lugar de cada letrinha dessa eu vou botar os valores que eu tenho aqui V e F é uma brincadeira de substituir isso aqui pessoal então vamos lá ó se você tá seguro você pode pausar e tentar fazer sozinho tá? se não vê aqui como é que faz ó aqui eu tenho o seguinte não P pessoal o P é verdade não P vai ser o que? vai ser mentira o contrário então nota que quando tem um não eu inverto o sinal se é V aqui eu vou botar F aí ó bicondicional o Q galera? o Q é falso então aqui eu vou botar falso então veja que eu tô só substituindo pelos valores lógicos ó aí ó condicional P o P é verdadeiro então aqui eu vou botar verdade fecha e não Q o Q é falso se é falso aqui eu vou botar verdadeiro porque é não Q aí eu mudo né se é falso eu boto verdadeiro agora é só resolver baseado nas lógicas que a gente tem aí tá certo? baseado na tabela verdade lembrar que primeiro eu resolvo o que tá dentro do parênteses depois eu resolvo o que tá dentro do cochete e por último eu resolvo o que tá dentro das chaves não pode esquecer isso tá? a ordem da resolução então primeiro parênteses segundo cochete terceiro chaves galera vamos lá parênteses aqui ó no parênteses eu tenho falso bicondicional falso o que que acontece no bicondicional quando é igual isso dá verdadeiro né aí condicional que tá fora aqui ó verdadeiro né fecha cochete e verdadeiro gente o condicional só tem um caso de falso que é o Vera Fischer aqui não é Vera Fischer então vai dar verdade tiro de dentro do cochete e verdade e esse é o caso de verdade pro E né o E só tem um caso de verdadeiro quando as duas são verdadeiras então no fim isso aqui vai ser o que? isso aqui vai ser verdadeiro tá? no fim isso aqui vai ser verdadeiro resposta letra D tá bom? galera espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem a aula tentei fazer mais resumido possível façam de novo o material vai tá lá tentei fazer sozinhos e façam também as questõezinhas que eu botei extra pra vocês praticarem um pouco tá certo? ainda essa semana eu vou colocar aula 2 lembrando vocês aqui no curso online vão ter 8 aulas pra ficarem muito bem preparados pra esse concurso eu tenho certeza que essa é a melhor maneira possível pra vocês estarem se preparando pra essa prova tá bom? agradeço a vocês que acompanham aqui o canal agradeço a vocês que estão apostando aqui no Aprenda Calcular e estão dando essa confiança pra gente tá certo? muito obrigado galera e até a próxima se Deus quiser valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri